Ó, nós vamos contar uma história agora, que se você deu uma zapiada pelas redes sociais recentemente, você já viu esse vídeo que tá dando o que falar. Uma mulher foi agredida pela esposa de um médico dentro de um consultório durante uma consulta ginecológica. E tudo foi filmado pelo celular da vítima. A paciente gravou o momento dessa confusão, é o que a gente vê agora. A vendedora Natália Oliveira, de 30 anos, conta que estava fazendo um exame ginecológico quando a esposa do médico, que também seria médica, chegou no consultório do marido. E já começou a xingar a jovem. Tudo teria sido filmado pela própria paciente. A confusão teria iniciado quando a mulher do ginecologista teria questionado o porquê da paciente ter tirado a calça para fazer o procedimento ginecológico e não ter vestido a bata. A vendedora relata que não vestiu a bata porque a clínica não dispõe da roupa para pacientes, mas que o médico fica acompanhado de um auxiliar durante todo o exame. Muitas testemunhas, eu cheguei lá, essa mulher não deveria estar lá, porque ela não trabalha lá, ela é médica, mas ela não é médica da clínica. Então, o procedimento lá seria com o médico e auxiliar dele, que já estava no local. Então, chegando lá, ela não invadiu, para deixar claro, ela não invadiu. Quando eu cheguei, ela já estava trabalhando lá normalmente, como se fosse uma médica realmente de lá, da clínica. Inconformada, a mulher vai para cima da vendedora, que relata ter sido agredida. Amanda conta que saiu da clínica sem fazer o exame e pagou R$ 100 pela endovaginal. Ela esteve na delegacia para fazer um boletim de ocorrência e também no IML, onde fez exame de corpo de delito. E aí ele tentou, o médico ainda tentou tirar ela de lá e ela não quis, ela estava muito alterada. Foi quando uma pessoa da administração chegou e conseguiu colocar ela no lugar dela. Poderia ter acontecido coisa muito pior. Posso fazer por aqui, Dara São Dutra? A gente vai só complementar a informação dessa reportagem. A clínica onde tudo aconteceu lamentou o ocorrido e disse que a agressora invadiu o local. Afirmou ainda que não conhece a mulher, mas que afastou o médico e então reforçou a segurança.